Olá, seja bem-vindo ao Macau 20 Anos. Em 1999, o governo português deixou Macau, mas também grande parte da comunidade portuguesa, na maioria funcionários públicos. Ao mesmo tempo, em Portugal, surgiam novas instituições ligadas ao território e renovavam-se as antigas. 20 anos depois da transferência, uma equipa da TDM esteve em Portugal para falar com algumas destas pessoas que vieram de Macau e também para conhecer estas instituições. É uma reportagem de Lina Ferreira. Legenda Adriana Zanotto Boa tarde. Eu vim de Macau e entreguei aqui para Portugal em 1999. Era a polícia, a marítima e fiscal lá em Macau. Entreguei aqui para o abrigado fiscal. Estou já aqui há 20 anos. Estou já aqui há 20 anos. Vim em 1999. A minha mulher, que veio junto comigo, lá no Macau, e o meu filho. É pena, ainda falta aqui a minha filha e o netinho. O que é que vos fez tomar essa decisão de vir para Portugal em 1999? Isto é do lado do meu pai, que é português, um aletiano. E pronto, ele disse, a gente fica ou vamos? No princípio andamos ali a ver se é melhor ficar ou ir-se embora, mas no final, olha, vivíamos cá. Não foi fácil a decisão. Foi mais por uma razão familiar ou foi uma razão também política? A política, eu acho, não me afeta muito. Porque do que eu vejo hoje em dia, as pessoas também vivem em Macau e adaptam. Não é por causa da coisa política, mas é por causa da família. Porque lá, em Macau, se entregasse para a China, os miúdos é preciso para, os estudos eram logo em chinês. Mas eu, por causa da coisa da família, do lado do meu pai, íamos para o lado do coisa português e por isso viemos. Esse foi o coisa do aeroporto na, 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 na ida embora. Foi em Hong Kong. Eu vim aqui para Portugal. Estava cá aqui a minha mulher a ligar para a minha sogra para despedir. Este foi o último dia lá. Foi o jantar. Este aqui, ainda lembro, foram os últimos dias lá em Macau. Fomos fazer umas fotos para uma recordação. Em 1999, a família Valverde mudou-se de Macau para Portugal. Eram três gerações. Álvaro, os pais, a mulher e os dois filhos. Eram todos de Macau. Só pai de Álvaro tinha nascido em Portugal, no Alentejo. Como sou filho único, e se irmos, é irmos juntos. E foi assim, em 1991, que eu assinei o contrato e vim cá. Mas não foi fácil, foi muito... foi muito difícil a decisão. Mas é vida, é assim. Eu tenho que ir ao longo de março. Eu já sei que eu tinha que ir ao lado. Eu também sei que eu soube aqui. Eu tenho que ir ao longo de março. porque eu soube aqui. Eu não adoro aqui. Mas eu não gosto de ir ao lado. Na minha vida, eu acho que muitas coisas não são mais fáciles. Porque eu já moro em Almeida, muitas coisas são mais fáciles, comprar coisas, comer coisas, mas isso me parece mais difícil. Foi bem recebido aqui em Portugal, com os braços abertos, dos meus amigos, da minha família. E isso houve muita sorte, em coisas de serviço, mas o serviço, igual como lá, não é igual. Não é fácil, no primeiro ano, mas depois os colegas me ensinaram e eu entreguei bem naquilo. Armando, o filho mais novo, é estudante de informática. Tinha nove anos quando veio para Portugal com a família. Nessa altura ainda era jovem, tinha nove anos, não sabia o que estava a fazer. Depois, quando vim para Portugal, não foi difícil porque era jovem e conheci pessoas na rua, crianças da minha idade. Mas depois, quando comecei a ganhar mais, até mais idade, comecei a notar que... Comecei a ter uma pergunta a mim próprio, o que é que eu estou aqui a fazer? A começar parece que eu não estou sentindo que estou em casa. Comecei a pensar mais sobre Macau. Ficar ou partir a grande questão para os portugueses de Macau antes da transferência, portuguesa, sobretudo para os funcionários públicos que tiveram de decidir optar ou não pelos processos de integração e ingresso na função pública portuguesa. Muitos optaram por deixar Macau e fazer aqui de Portugal uma nova casa. Em 1999, entre 5 a 10 mil pessoas foram de Macau para Portugal. No caso dos macaenses, foi mais complicado. Muitos nunca tinham cá vivido. Estas são as contas de Carlos Piteira, macaense, investigador e professor universitário. Em 1999, eu diria que se criou algum mito de que a transição seria o fim, que generalizou-se o fim da presença portuguesa de alguma forma. Na altura, só a ida para Portugal podia garantir o vínculo à administração pública portuguesa. Carlos Piteira foi muito crítico desta política. Portanto, a presença portuguesa é esvaziada completamente em 2000, precisamente porque há um fluxo. Se tivessem permitido, na minha ótica, e defendia essa posição na altura, aquilo que se poderia chamar a desvinculação temporária, a suspensão do contrato, para que quem quisesse, para que os funcionários públicos que quisessem ter um contrato local, permanecessem em Macau, e depois terem direito ao seu lugar após terminar a suspensão, provavelmente eu arriscaria que 10 a 20% dos funcionários públicos portugueses teriam ficado. O que permitiria, portanto, esse reforço em 2000 da população portuguesa, que depois, com as novas vagas, eu diria que se calhar hoje a população portuguesa em Macau seria o triplo. Temos cá três centenárias, não é? Tia Alda, tua tia, duas centenárias macaienses, não é? E a caminho, mais uma. Foi a pensar na transição de Macau para a China que surgiu este lar, o Lar Dom Belchior Carneiro. Fica na zona de Oeiras e é um dos dois lares em Portugal que servem a comunidade vinda de Macau. Recoemos, anos 80, afinais dos anos 80, começaram-se a notar uns sinais vindos da comunidade macaiense de certa preocupação com o futuro e de várias famílias não quererem continuar em Macau com a nova administração, fenómeno que pessoalmente entendi que não tinha muita razão de ser, e mais tarde veio-se a verificar que assim foi, mas na altura não se sabia, claro. E então, a Santa Casa, precisamente por essas vozes que lhe chegavam, pensou, e bem, na altura, em instituir uma fundação em Portugal que providenciasse, então, o bem-estar dessas famílias que eventualmente viriam para Portugal e no sentido de as apoiar no que fosse preciso. Mas o processo demorou e o Lar só foi inaugurado em 2013, mais de uma década depois da transferência. Na altura, os interessados já não eram muitos. Esse tal êxodo, numericamente falando, que se esperava, que alguns esperavam, não se deu. E muitas famílias, também que todos nós conhecemos, muitas famílias que vieram, cedo se arrependeram e pegaram na mala e regressaram. Portanto, mas a instituição ficou. A instituição dá apoio social a cinco famílias, um subsídio para pessoas com carência económica. Quanto ao Lar, está aberto para a comunidade, mas dá preferência a macaenses e pessoas que tenham vivido em Macau durante pelo menos sete anos. Dos 40 idosos que aqui vivem, apenas seis são de Macau. Não são dessas pessoas que vieram para cá nessa fase dos medos. Não, são pessoas que já vieram para cá há mais tempo. Portanto, eram pessoas que já cá estavam há bastante tempo. Muitos dos macaenses da transição acabaram por não ficar em Portugal ou ficaram de forma apenas transitória. Vieram a segurar a possibilidade de estar em Portugal ou pela aquisição de habitação, de residência. Isso permitiu, essencialmente, terem esta preocupação de assegurar a possibilidade de, numa situação mais conflituosa, poderem mover-se para Portugal. O que sucede é que, eu diria que, passado talvez um, dois anos, uma boa parte regressa novamente a Macau, porque tem lá também familiares que ficaram. Outra parte está nesta zona do vai e vai. Aqui tudo é bom. O clima, o ambiente, as pessoas, é tudo bom. Uma das coisas que eles não aceitaram bem foi os impostos. Os impostos é um bocado aqui, ou é pesado. E eles foram embora. E mais também por causa do lado dos filhos, que não conseguiram arranjar emprego. Também foi uma coisa, um problema. E por isso foram embora. Quando os meus pais saíam, também iam com eles. E eles também traziam os filhos deles. E a gente brincava juntos e já... Mas, como o meu pai também tinha dito, muitos deles também foram-se embora, de volta para Macau. E foi a partir daí que deixamos de comunicar. Ao longo destes 20 anos, a família Valverde viu muitos amigos irem embora. O pai, Álvaro, tornou-se um guardião das chaves das casas dos amigos. Casas que foram ficando vazias. Ainda há as chaves de umas 4 ou 5. Alguns é andares, algumas é vivendas. Eles têm a chave. Até um automóvel. Está aqui oito anos. Estou a tomar conta. Por isso, se eles voltam ou não voltam, eu não sei explicar. Estão à espera de, se houver algum azar, que tem aqui um refúgio, como a gente diz. Põe a horizontal, por favor. Em Portugal, Macau está bastante presente no espaço público. São elementos que dizem tanto da história de cá, como da história de lá. Desde as ruas de Macau, espalhadas um pouco por todo o país. A polémica estátua de Ferreira do Amaral, retirada de Macau em 1992. O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, com um farol e um pavilhão chinês. Esta fachada, num jardim de louros, vem do pavilhão de Macau, na Expo 98, a grande exposição mundial organizada em Lisboa, que coincidiu com os últimos anos da administração portuguesa do território. Até que chegámos a 1999, no ano da transição. Na reta final da administração portuguesa, houve uma verdadeira febre de inaugurações por parte do último governador, Rocha Vieira. Inaugurações em Macau e também aqui em Portugal surgiram uma série de instituições, um pouco como que a perpetuar a ligação do país ao Extremo Oriente. A Junqueira casa cheia para a inauguração do Centro Cultural e Científico de Macau, um espaço para promover a investigação e estimular o contacto de Portugal-China, não esquecendo a preservação do legado histórico ou cultural do território. Fim de novembro de 1999, faltava menos de um mês para a transição. O então governador Rocha Vieira veio a Portugal e inaugurou o Centro Científico e Cultural de Macau. Fica na Rua da Junqueira, em Lisboa, e inclui o Museu, o Museu de Macau. A entrada está um pouco escondida, mesmo assim tem entre 10 mil a 12 mil visitantes por ano. Este piso zero onde estamos, que é o início do museu, centra-se nos primeiros encontros entre Portugal e a Ásia, a criação da cidade de Macau, também no Colégio de São Paulo. Os jesuítas que andavam pelo mar da China desde 1549, instalaram-se em Macau no ano de 1563. Até parece que já esqueceram as aflições por que passámos nesta jornada. No primeiro piso é uma coleção de arte chinesa, que abarca 5 mil anos de história. Tem também uma relevante coleção de objetos de ópio, pintura. Diretamente relacionada com a transferência temos a última bandeira portuguesa, a bandeira portuguesa que foi arreada em Macau, às 24 horas. Não é exatamente a mesma bandeira que está representada nesta fotografia do jornal público, do dia seguinte à transferência. Esta está agora no núcleo do Museu da Liga dos Combatentes, na batalha. E esta é realmente a última bandeira hasteada em Macau, e arreada em Macau, às 24 horas do dia 19. Esta é uma das mais significativas peças que temos agora no Museu. A garrafa dita de Jorge Álvares. Jorge Álvares, o mercador de Freixo de Espada à Cinta, sócio de Fernão Mendes Pinto. E que encomendou sete ou oito garrafas, pelo menos são essas as que se conhecem em diferentes museus do mundo, e que têm a particularidade de terem inscrição. Isto mandou fazer Jorge Álvares em 1552. Para além do museu, o Centro Científico tem também uma biblioteca especializada na China e na Ásia, dirigida sobretudo para alunos e para professores universitários. E é um centro de investigação. Edita Livros organiza cursos de formação, promove estudos, faz conferências e exposições. Também trabalha com universidades e com instituições de Macau. Este centro, as instalações, as coleções, tudo o que existe aqui e que foi inaugurado em 99 é feito exatamente com dinheiro de Macau. E desse dinheiro de Macau, grande parte desse dinheiro é evidentemente do doutor Cidano e Oroco. O centro está debaixo do Ministério da Educação e Ciência de Portugal, mas o financiamento do governo português não chega para funcionar. O centro, como acontece com todas as instituições públicas em Portugal e na maior parte da comunidade europeia, tem um orçamento muito reduzido. E, portanto, só consegue existir e só consegue ter viabilidade se tiver apoios internacionais múltiplos. Venham eles da Ásia, venham eles dos Estados Unidos, venham eles do restante Europa. A Fundação Jorge Álvares foi criada na mesma altura do Centro Científico e tem apoiado o centro do ponto de vista financeiro. Nós somos uma espécie de reserva de capacidade de intervenção do centro científico quando o Estado falha. No caso do centro, era muito apoiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Quando se dá a grande crise de 2008, 2009 e por aí adiante, mais troika, não sei o quê, esses apoios foram quase todos cortados pelo Estado. E aí avança a Fundação, a dar apoio à atividade. De outra maneira, o Centro Científico não tinha a possibilidade de se fazer. Para conhecer a Fundação Jorge Álvares, vamos até aos arredores de Mafra, a esta propriedade, o Casal de São Bernardo. O Casal de São Bernardo foi doado à Fundação em 2005 e passou a ser a sala de visitas da Fundação e o local de algumas atividades, isto para além do escritório, no centro de Lisboa. Nós estamos numa residência que originalmente foi do mestre Filipe de Sousa. O mestre Filipe de Sousa, que é um mestre músico, música de dita portuguesa, compositor, pianista, condutor de orquestra, e que foi várias vezes a Macau aos festivais de música dos anos 90. O senhor já tinha uma certa idade e estava viúvo e tinha todo este património imenso que existe nesta casa e resolveu dá-lo em testamento à Fundação. Tudo cheio, tudo cheio de obras de arte, tudo cheio de obras de arte. E também o imobiliário é muito bonito. É quase um pequeno museu. É em si um museu. É claro que temos um protocolo com a Câmara de Mafra para o apoio ao Festival de Música, que se chama Festival de Música Filipe de Sousa, em que o principal patrocinador é aqui a Fundação Jorge Álvares. O caso Jorge Álvares foi a grande polémica a seguir à transição de Macau, com dúvidas em relação à forma como o então governador Rocha Vieira transferiu o dinheiro para a Fundação. A polémica tornou a atividade da Fundação muito discreta, pelo menos nos primeiros anos. Involveram-se questões de caráter pessoal e política com o João Rocha Vieira e, portanto, vieram outra vez. Não foram os chineses de Macau. Não foi a população de Macau. Era uma guerra que era entre portugueses. Era uma espécie de ping-pong entre Lisboa e Macau sobre isso. Isso teve consequências. Teve consequências e teve consequências jurídicas, políticas e pessoais. E, portanto, há aqui um período inicial, que é um período de sobrevivência. Até se ultrapassar isso e ser sido considerada pelo governo uma instituição de utilidade pública. Penso que é o governo de Orão Barroso. Não tenho a certeza. E depois entrou-se numa situação de rotina. Mas rotina cuidadosa. Provavelmente, a atividade com mais impacto da Fundação Jorge Álvares foram os encontros de Macau. Por duas vezes, a Fundação reuniu em Mafra milhares de pessoas que nasceram, viveram ou trabalharam em Macau. De uma quinta de Mafra, regressamos a Lisboa. Vamos visitar o Museu do Oriente. É provavelmente a instituição relacionada com Macau que tem mais visibilidade. É também a mais visitada. Tem cerca de 80 mil visitantes por ano. O Museu do Oriente tem um acervo já com cerca de 17 mil peças. O piso onde nós estamos é o piso dedicado à presença portuguesa na Ásia, que tem expostas cerca de 1.400. À volta de 1.400. Portanto, as restantes peças estão em reserva. Aqui no piso da presença portuguesa na Ásia, temos um conjunto de peças de artes decorativas relacionadas com, portanto, produzidas nos países onde houve presença portuguesa, no Oriente. Este núcleo central, especificamente, é dedicado à Macau. Aqui nesta zona central dedicada à Macau, temos diferentes tipologias de peças. Temos peças de mobiliário, como, por exemplo, temos vários biombos, peças têxteis. Temos também várias vistas de China Trade. Veio juntar-se, agora, no mês de maio deste ano, esta importante coleção de porcelana chinesa decorada com motivos europeus, portanto, produção para exportação. Esta coleção foi adquirida ao atual cónsul de Portugal em Macau, portanto, o doutor Paulo Cunha Alves. O Museu do Oriente não se limita a Macau, é mais abrangente e cobre a presença portuguesa na Ásia. Foi sempre um projeto da Fundação Oriente desde que esta foi criada nos anos 80. O Museu do Oriente foi inaugurado no dia 8 de maio de 2008 e a Fundação começou a adquirir peças com esta ideia de vir a abrir o museu desde a sua origem, desde 1978. O nosso objetivo, que era criar um museu, demorou muitos anos a ser concretizado, porque punha-se a questão de onde é que havia de ser, de escolher um sítio, fazer um projeto de raiz, adaptar um projeto a um edifício que já existisse. E depois de várias alternativas, também seria um complicado estar aqui a explicar tudo isso, acabámos por adquirir este edifício ao governo português, através da administração do Porto de Lisboa. Mas é evidente que esta transformação, 20 anos depois do nascimento da Fundação, trouxe muito maior visibilidade e imagem à Fundação aqui em Portugal. Embora nós já cá fizéssemos algum trabalho cultural, tínhamos sempre um bocadinho que andar com a casa às costas para ir fazer um concerto, sei lá, no CCB ou no CCB qualquer. E, portanto, foi muito importante para nós. A Fundação Jorge Alves, o Museu do Oriente, a Fundação Oriente com a vertente de Macau, o Centro Científico e Cultural de Macau. Todas essas instituições são do legado português, ou seja, são a extensão do legado português em Macau que tem algum papel cá na dinamização daquilo que é o espaço de Macau em Portugal. Acabam, essencialmente, por nos dar a nós, que temos uma relação afetiva e não só com Macau espaços onde nos podemos reencontrar. Agora, tenha dúvidas que ela faça ampliação para quem não tenha conhecimento de Macau, ou seja, ela acaba por estar-se inscrita ou quem lá esteve, ou quem conhece alguém que lá esteve. Relativamente à China contemporânea, não me parece que essas instituições tenham desenvolvido um trabalho assinalável. Cátia Miriam Costa é investigadora no ISCTE, faz parte de uma nova vaga de investigadores portugueses que estudam a China contemporânea. Podem fazer uma exposição, mas se a sua função de facto é trazer, seria manter a presença de Macau na cultura portuguesa, na sociedade portuguesa, tem que ser também de Macau contemporânea. Não podemos continuar a tratar Macau como um acontecimento histórico de um passado longínquo. Tem que se trazer ao presente. E esse trazer ao presente não me parece que esteja a ser feito. E com todas estas instituições, 20 anos depois da transição, conhecimento há em Portugal sobre o Macau de hoje. Também há muito pouca informação sobre o que se está a passar em Macau, em Portugal. Há muito mais informação sobre Hong Kong. A informação de Macau que tenho é porque subscrevo os jornais de Macau e porque vejo os telejornais da TDM e o Issa Rádio, em português, e às vezes em inglês. Mas se não fosse isso, eu não teria informação nenhuma. É raríssimo nós termos de recebermos uma informação de Macau. Muitíssimo raro. E não devia ser. E havendo a história que há de ligação à China através de Macau, como é que, primeiro, fala-se pouco da China e aquilo que se fala muitas vezes, aquilo que aparece na comunicação social, muitas vezes são notícias superficiais que envolvem, por exemplo, visitas. Foi muito noticiada a visita do presidente Xi Jinping a Portugal no ano passado. Carmen Amado Mendes deu aulas na Universidade de Macau. Hoje é professora na Universidade de Coimbra. Quando há algum episódio mais gritante, quando foram agora as manifestações de Hong Kong, aparece qualquer coisa nos telejornais portugueses, de facto, mas depois não vai muito para além disso. Não se questiona porque é que em Macau as coisas estão a funcionar de forma diferente. O que é que está efetivamente a acontecer em Macau? As pessoas cá em Portugal têm um desconhecimento profundo, nunca entenderam bem a situação de Macau. Desconhecem que a Macau portuguesa é uma das línguas oficiais. Desconhecem que em Macau o sistema jurídico ainda é português. Desconhecem que estamos num período, até 2049, em que está em prática a existência de uma autonomia que foi negociada na Declaração Conjunta. Nem nunca sequer ouviram falar da Declaração Conjunta, nem da Lei Básica. Eles não sabem o que é o Macau, onde é que é Macau. Isso é verdade, hoje em dia ainda tem essas pessoas que parecem tão muito fechadas, não... Não... Em Macau, onde é isso? Eles não sabem muito sobre o Macau, por exemplo, o canal 1, o RTP, que tem os arquivos todos lá de Macau, eles não mostram, é muito raro mostrar. E se a mostrassem, é lá para 11 da noite, ou meia-noite, e as pessoas mais idosas já vão dormir e não vejam o programa. A família Valverde segue as notícias de Macau pela internet. No dia desta entrevista, Isabel segue atentamente uma manifestação em Hong Kong contra a lei de extradição. Um milhão de pessoas na rua. Hoje, Hong Kong tem a greve, a manifestação, quer dizer, ela vê aquilo tudo. Os macainistas e os macainistas não ligam a política. Isto é verdade, vê-se para o lado de Hong Kong e Macau. E os de Macau, as pessoas de Macau, não ligam muito à política. Pois, isso não é bom. Porque eles têm, da minha idade, já... O reformaram. Têm um bom vencimento e pronto. Eles, de agora, precisam, ou a pensar do lado dos filhos, o futuro dos filhos, isso tudo. Pois, e eles muito não... não sei. O que eu penso parece que não interessa muito à política. O governo de Macau continua presente em Portugal. Depois da transferência, manteve estas instalações da antiga Missão Macau. Fica aqui na 5 de outubro, na capital portuguesa. Hoje, com o nome de Delegação Económica e Comercial de Macau. Logo na entrada, o espaço é ocupado pelo Turismo de Macau, entidade que promove o destino Macau no mercado português e espanhol. Mas, para conhecer melhor o trabalho do Turismo de Macau, vamos ali ao lado, até à Feira do Livro de Lisboa. O que é o que é o que é o que é? Nós, neste momento, estamos aqui na Fora do Livro. A Fora do Livro acontece anualmente durante duas semanas em Junho. Porquê que o turismo de Macau está aqui? Porque nós temos, para além de sermos responsáveis pela implementação de ações de promoção turística, temos também uma livraria que tem um espolo enorme de Macau, um espolo cultural enorme de Macau. Temos os livros de quase todos os autores que foram, todos os autores de Macau que os escreveram. Aqui na Feira do Livro, o que é que as pessoas procuram mais? Procura mais os livros relacionados a Macau, o romance do Henrique Senna Fernandes. Muitos escritores maquenses geralmente vêm procurar os livros do Henrique Senna Fernandes. E depois há outros que vêm procurar a história de Macau, para conhecer, saber, por menor. E alguns são descendentes, que têm os pais, os avós que regaçaram e eles são descendentes e queriam conhecer. O turismo de Macau participa em feiras de turismo e trabalha com agentes de viagens. Mas uma parte importante do trabalho é promover Macau através da cultura. Promove regatas Barcos Dragão, participa em festivais de cinema, como o Indi Lisboa, e até patrocina a vinda de bandas de Macau a Portugal, através do This Is My City. Eu acho que o turismo e a cultura estão muito relacionados. Eu acho que não há turismo sem cultura e vice-versa. O público português tem sempre uma curiosidade relativamente ao destino Macau. Porque tem lá amigos e já ouviu falar, pela presença histórica, porque as nossas campanhas de promoção também motivam um bocadinho as pessoas a quererem conhecer o destino. Mas há aqui vários impedimentos, ou seja, o que dificulta, no fundo, os portugueses visitarem Macau. Em primeiro lugar, Macau é um destino muito longe, muito longo, ou seja, nem toda a gente gosta de fazer voos muito distantes. Depois, infelizmente, é um destino ainda muito caro para os portugueses. Paula Machado viveu vários anos em Macau. O mesmo acontece com algumas pessoas que estão a trabalhar neste stand, na Feira do Livro. É o caso de Ana e Matilde, que vieram mesmo antes da transição. A adaptação foi difícil. Foi difícil porque, você imagina, eu tenho uma vida organizada em Macau. Eu tenho tudo, sou uma secretária do advogado, tenho tudo. E venho para Portugal zero começar, nem emprego, nem nada. E venho assim com a minha filha. Só que os meus pais estão na cobia, os meus irmãos estão. A sorte é que eu tenho família ao lado. Alguma vez pensou em regressar a Macau? Definitivo, não. Nisso não, é mesmo não. Porque eu tenho o meu marido cá e nós temos as coisas organizadas. Eu não tenho casa em Macau. Este é o ponto mais difícil para regressar. É que as casas são caras, não é? Este é o difícil. Vou viajar, vou visitar, ficar um mês ou mais tempo é diferente. Mas viver assim, definitivo, não tem casa. Eu tenho que balançar o nosso bolso. Se me perguntar se foi fácil, não, foi muito difícil. Foi muito difícil por vários motivos. Macau tinha outra qualidade de trabalho, outro ambiente, as instalações. Vamos começar até pelas próprias instalações. O relacionamento entre colegas, eu estava muito integrada na comunidade Mackenzie e na comunidade chinesa. E de repente, parece estranho, mas é de repente trabalhar só com português, aquilo não foi muito fácil. Parecendo que essas coisas não são fáceis de superar à primeira, não é? Mas depois, com o passar dos anos, eu posso ser que eu me sinta em casa. Eu neste momento estou em Portugal porque é uma opção minha, não é? Porque gosto mesmo de cá estar. A delegação de Macau também dá apoio aos estudantes. É que depois da transferência, o governo de Macau continua a subsidiar estudos superiores em Portugal. Eu preciso comer um sorriso. Eu gosto também. Eu gosto muito de papel teá e, dependendo, como eu gosto de papel teá e, porque há um Há mais chineses que estudam e trabalham e, portanto, a Balbutí seria uma bebida muito mais popular aqui. E agora há mais portugueses também que experimentam essa bebida chinesa. Eu sou a Nicole e tenho 22 anos, sou chinesa de Macau e sou estudante de Católica no terceiro ano e estudo Direito na faculdade. Chamo-me Manel, meu nome chinês é Xiaodin Fan e comecei a aprender português quando entrei na escola portuguesa e foi a partir daí que tive o primeiro contato com o português. E quando acabei o secundário é que decidi de estudar, devia estudar cá em Portugal, nomeadamente o curso de Direito. Encontramos Manoel e Nicole numa loja de chá de Taiwan, num intervalo na época de exames. Os dois estudam Direito na Universidade Católica, em Lisboa. São bolseiros da Fundação Macau e não estão sozinhos. Em cada ano de Direito na Católica, há cerca de 20 estudantes com bolsas da Fundação Macau. Nas universidades portuguesas de todo o país, há mais de 330 alunos de Macau. O número tem vindo sempre a crescer nos últimos anos. Decidi vir estudar em Portugal é por causa do parecido sistema legal com o de Macau. E por causa da minha família, alguma influência do pai e tal, comecei a ser interessado a esta área. Eu gosto muito de debate e também de História. E, portanto, a minha professora de Histórias disse que o Direito seria uma opção boa. E, portanto, eu tive múltiplas discussões com a minha família. E, depois, eu vi no aviso que tem este programa e, portanto, eu me inscrevo a este programa. Eu também fui aceito pela Universidade de Macau, mas, como eu disse há bocado, eu acho que seria uma grande oportunidade de eu sair da casa, de eu viver sozinho, aprender a ser independente e lidar com as pressões e tudo. Além das questões da vida, eu acho que o curso de cá ensina Direito mais original, porque o Direito de Macau também tem uma origem portesa. Dizem que o curso de Direito é difícil até para os colegas portugueses, mas não se queixam da adaptação. Eu estudei numa escola internacional, eu tenho muitos amigos de Portugal, de Moçambique, do Brasil e, portanto, eu já sei muito cultura de Portugal e também os meus pais gostam muito de Portugal e elas têm amigos aqui e, portanto, não é tão difícil quando eu tenho problemas, eu tenho contato aqui e, portanto, eu gosto e a integração não é muito, muito difícil. As calçadas de Macau é as mesmas em Portugal, então, quando cheguei cá, eu, pessoalmente, não encontrei grande diferença em relação ao ambiente. Eu concordo com ele, eu também acho que as arquiteturas, as casas são... Ah, as casas também. Eu acho que, em relação à cultura, ainda somos diferentes. Então, quando cheguei a Portugal, apesar de eu poder comunicar com eles, tenho dificuldades de começar a falar, de começar a falar com o assunto. Não tenho assunto, muito assunto semelhante com eles. Então, esse é o ponto mais difícil para mim. Eu não jogo futebol. Então, quando cheguei cá, toda a gente está a falar de futebol, és visto o jogo, visto o jogo, não vi. Armando é também hoje um jovem universitário, mas tem outras histórias para contar. A experiência de quem cresceu e viveu a adolescência em Portugal. Quando era mais jovem, quando estava a entrar na secundária, eu senti bastante preconceito sobre a questão de pensar que eu sou uma pessoa da China, basicamente, chinês. E vivi muito tempo assim, dessa maneira, mas tinha que aceitar isso, porque não posso julgar a ignorância dos outros. E até hoje em dia, eu vivo assim, mas não posso fazer muito com isso. Quem está de olhos postos nestes jovens universitários é a Casa de Macau, em Portugal. Em todos os eventos, nós convidamos sempre o mínimo 10 bolseiros para participarem nos nossos eventos. E futuramente estamos a ver o que é que nós podemos fazer para atrair os jovens à casa. Essencialmente, dar-lhes condições de poderem desfrutar da casa. Inclusive, há aqui um grupo de danças, de chineses, bolseiros, e que nós queremos trazer para cá, de modo a eles poderem desfrutar dos nossos espaços. A Casa de Macau nasceu em 1966. A primeira sede permanente ficava no primeiro andar deste edifício, no Príncipe Real, em Lisboa. Foi aqui o primeiro grande centro de convívio e divulgação de Macau, em Portugal. Este edifício viveu momentos conturbados mais tarde, depois do 25 de abril. Na altura, foi ocupado por jovens maoístas. Até que antes de 1999, com o aproximar da transferência, houve uma grande mudança. Foi criada a Fundação Casa de Macau. O governo de Macau, na altura, achou providencial pensar no futuro. E pensar que a Casa de Macau teria o seu futuro, naturalmente, não ligeiramente comprometido no aspecto financeiro, na medida em que não se esperava e não se espera que houvesse financiamentos por parte do futuro governo da R.A. O João José Vieira criou, com a direcção da Casa de Macau, na altura, esta fundação que tem como missão primordial manter a Casa de Macau e manter a ligação da Casa de Macau com a diáspora. A recém-criada fundação servia para manter, do ponto de vista financeiro, a Casa de Macau e ficou instalada neste apartamento. A Casa de Macau era aqui. Tornou-se... Eu não quero... Havia muitas dificuldades funcionais, porque isto é uma casa antiga, muito antiga. É uma casa do tempo, tem coisas pombolinhas aqui. Quanto à Casa de Macau em si, com os sócios e as atividades, mudou-se para o outro lado da cidade, para uma residência com muito mais espaço. Hoje a Casa de Macau tem cerca de 280 pessoas. 80 sócios com as cotas em dia, mas são, sobretudo, pessoas mais velhas. A sobrevivência da Casa é uma questão. Os nossos sócios são, normalmente, pessoas já de certa idade. Estamos a tentar cativar os jovens para serem nossos sócios, mas é uma tarefa um pouco difícil. Porque os jovens já não querem ser sócios da Casa de Macau, porque talvez já não têm ligação com o Macau. Estamos a tentar organizar aqui eventos que possam ter interesse para os jovens. Quando não, a casa acaba. E isso não pode acontecer. É isso que sim. Porque se as pessoas morrem, não há novos macaienses. Portanto, nós temos que ir buscar, precisamente, as pessoas jovens para, inclusivamente, para injetar na própria direcção, pessoas mais novas. E estamos a fazer isso e a tentar. E vamos conseguir. A Casa de Macau posta, sobretudo, em workshops e cursos, como o cantonês, mandarim e fotografia. E também nas festas. A Páscoa, o Magusto e o Natal. Neste momento, aqui na casa, está a ser preparado o chá gordo para o dia de São João. Alguns dos doces já estão na mesa. Xarope de figo, uma bebida tradicional de Macau. Temos os janetes de normais e de cacau. Temos o cake. Temos os xelicotes. Agora, temos aqui, camalenga. E falta ainda, jagra com ovos. Como são doces tradicionais de Macau, e as pessoas que vêm cá gostam de experimentar coisas que não têm, assim, muita hipótese de comer aqui em Portugal. Reencontrar os sabores antigos. É difícil encontrar os ingredientes e... Não, agora é mais fácil, porque nas lojas chinesas, nos supermercados chineses, encontramos bastante ingredientes. Aqui na casa de Macau está a ser preparado o São João, o antigo dia da cidade de Macau. Mas nós vamos passar esse dia mais a norte de Portugal, com a comunidade de Macau, que lá vive. Vamos para o Porto, conhecer a família Pereira, uma casa onde se vive e respira Macau. A característica são mais do fogo, mas os autarcas, claro, é que os ricos vão mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vivi em Macau quase 18 anos, fui para lá em 1984 e regressei em 2001. Quando regressei a Portugal, eu vinha bastante motivada, vinha de livre vontade e tudo isso. No entanto, a integração foi difícil. Confesso que foi. E nessa altura, pensei nos macaienses, porque considerei que, sendo eu natural daqui, tendo nascido aqui e tendo vindo de livre vontade, e mesmo assim a integração foi difícil, pensei, então e os macaienses que vieram? Como é que eles se terão integrado? Como é que terão conjugado a cultura que têm com os hábitos daqui? E foi assim que Isabel Pinto fez um doutoramento sobre a vivência cultural dos macaienses em Portugal. A investigação mostra como os macaienses vivem a cultura, sobretudo de forma informal, longe das instituições e dentro de casa. Eles, no fundo, mantêm os seus hábitos. Pode ser dentro de portas, mas mantêm os seus hábitos, a sua culinária, os seus livros, mantêm o contacto com outros macaienses. Dentro de casa, vestem roupa oriental, embora não tenham coragem para sair à rua com esse tipo de roupa. Só se forem em dias festivos, que vão à casa de Macau ou a qualquer evento. Passam a sua cultura aos filhos, tentam passar o máximo que podem, e vão a Macau com frequência. Portanto, as pessoas mantêm dentro do possível os seus hábitos. Continuam a festejar as suas festas, nem que seja dentro de casa. O doutoramento acabou por ganhar o prémio Costinho da Silva da Academia de Ciências. Preciso trabalhar aqui um bocadinho? Posso ligar para ver as coisas do dia? Isabel Pinto é casada com Jorge Leiton Pereira, o autor de um blog sobre Macau do passado. O blog é Neno Tava e Contá. O Neno é o nome familiar de casa, que é o mais novo. É o termo macaiense. Neno Tava e Contá, que vou-vos contar umas histórias. Vou-vos relatando as coisas, vou-vos contar. E aconteceu-me, em 2011, quando me reformei. E pronto, mantive muitas atividades que tinha, mas uma delas surgiu-me. Dizia, eu tenho que fazer qualquer coisa, não vou ficar sentado todo dia. E, portanto, iniciei o blog. O blog é alimentado pela memória e também pelo grande arquivo que Jorge tem em casa. Como tem muitos livros de Macau, tem muitas revistas de Macau, ou conhecei das histórias de Macau, que tem muitas. Das histórias que eu ouvi do meu pai, que chegou em Macau em 1934, passou lá a guerra e ficou lá e faleceu em Macau, nunca mais voltou à terra dele, imagina. Portanto, as histórias que ele contava, da guerra, das coisas todas, achei que por bem, portanto, fazer um blog e entreter-me. Todos os dias vou publicando um post, ou dois, às vezes. Mas sem caráter de necessidade. Eu faço por gosto, por gosto. Vou lendo, acho que essa história é interessante, vou, publico. Quem também usa este arquivo é Mariana, a filha de Jorge e de Isabel. Mariana está a fazer um doutoramento em Cambridge. O tema é a diáspora de Macau, depois da transição. Eu não concordo com esta noção de uma criança em extinção. Nós estamos a mudar, mas todas as comunidades mudam. Nós nos redefinimos, nos mudamos, incorporamos. Ah, vai haver sempre mudança. Esta perspectiva, do ponto de vista das gerações mais velhas, sim, eles, se calhar, na perspectiva deles, podem ver que nós já não somos aqueles que eles são. Já não é a mesma comunidade. Somos outros. Exatamente. Mas nós continuamos cá. E é com a família Pereira que partimos para o almoço de São João. Um almoço organizado pelo grupo Filo Filo de Macau. Um grupo de macaenses do norte e do centro de Portugal. Já o 24 de junho, o dia de Macau. Começámos aqui em Coimbra, em Coimbra primeiro, com um grupo de... Antigos colegas. Antigos colegas, conterrâneos de Macau, portanto, rapazes de Macau que vieram cá estudar, casaram aqui em Portugal e aqui se estabeleceram. Começámos a estender o convite para conterrâneos nossos que viviam na filha da Foz, próximo de Coimbra. Aveiro, Aveiro, Porto, porque eu vivo no Porto. Muitos de Coimbra, Figueiro, foi isso também. Olha, fulano mora aqui. E eu telefono, olha, nós todos nós estamos no Porto, assim, querem conviver com nós querem. E juntamos, chegamos a juntar 100 pessoas. Acho que fica sempre aquela nostalgia que nos acompanha por toda a vida. Eu olho para o estado das pessoas aqui, parece que vejo a minha mãe, já faleceu, mas parece que vejo a minha mãe e é uma forma de estar sentimentalmente com a minha mãe. O meu pai era um quadro da polícia, era a chefe da polícia, foi militar, a minha mãe era chinesa, que era de cantão, refugiada no tempo da revolução do Mao Tse Tung. Como é que eu faço todos os dias para me dar saudades de uma casa? Como é que eu faço? Falo para as minhas amigas em chinês. Falamos em chinês, o meu chinês ainda está muito atualizado. As pessoas aqui sentem muita falta da cozinha macaiense. Há pouca cozinha macaiense. Eu não sinto porque eu faço tudo, mas há muita gente que sente falta. Ela é boa cozinheira. Eu, por acaso, faço muitas vezes aqui. Tenho andado a fazer e até uma das coisas que gostava de espalhar e de propagar é mesmo a cozinha macaiense e cantonense. A identidade macaiense ficou mais restrita a campos intelectuais eruditos e o aspecto popular de ser macaiense, que é também muito importante, não pode restringir-se a um dia qualquer aparecer a dança do leão no meio da rua ou do dragão. Não pode ser só isso. Havia de ser mais. E isso não existe. Agora eu queria aproveitar para dar um beijinho para a minha família de Macau. Um beijinho e abraço para a minha tia, para os meus tios e especialmente para as minhas primas, Rosa Nogueira. A única cultura de Macau que eu tenho é aqui em casa, juntamente com os meus pais. É a única cultura que consigo ter, ainda ter, em Portugal. Porque fora da casa, basicamente, eu vivo noutra vida. Quando eu era mais jovem pensei em voltar para Macau e começar uma vida lá em Macau de volta. Mas não conseguiria ter aquele pensamento em deixar os meus pais aqui em Portugal sozinhos. Mas para isso não foi. É os dois lados, ou a saudade, um lado de Macau e um aqui em Portugal. E principalmente na comida, isso tudo. E na humidade, até a humidade. Ou a saudade. E na humidade, até a humidade. Muito obrigado por ter estado connosco. Na próxima semana voltamos com outra reportagem, esta dedicada à comunidade macaiense. Transcrição e Legendas Pedro Negri